Música Good morning, bom dia. O meu nome é Tonís, eu vim do Brasil e eu convivo com a raça-cúvas há dez anos. E eu tenho uma criação de cães há sete anos. E eu tenho cães no trabalho, em fazenda. Eu tenho cães em shows com bons resultados. E há mais de dois anos eu iniciei um projeto com um treinador. De iniciar a terapia assistida por animais com a raça-cúvas. A terapia assistida por animais nasceu na Inglaterra em 1792. Com o objetivo de incentivar, de melhorar a saúde dos pacientes através dos animais. Azzal a célral, hogy a pacientes egészségét javítsa a kutyák segítségével. Levando em consideração que com os animais a interação é mais completa. Porque os animais não julgam, não questionam. E esses animais, e hoje com a cúvas, eles são trabalhados especificamente, desenvolvem trabalhos, dependendo da idade do paciente. E a patologia que ele apresenta. 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 De 15 a 20 minutos de interação do cão com o paciente. E a patologia que ele apresenta. E a patologia que ele apresenta. É possível modificar muitas coisas. Muitas coisas. Como a motora. Como a vérkering. A afetividade e a autoestima. A afetividade. E a autoestima. E a patologia que ele apresenta. Melhora a saúde física, mental e emocional. A mentalidade que ele apresenta. Coordenação motora. Através da fisioterapia. A fisioterapia que ele apresenta. A vérkeringação, a luta. Entre vários outros ganhos. Como a diminuição da pressão arterial. Então, como começou esse trabalho? No Brasil, eu encontrei há três anos atrás o treinador Jorge Soares. A trinador Jorge Soares. Quem trabalha a dez anos com a bear. A submarine com reais. Mas ele trabalhava com ela como um cão qualquer, não por ser da raça Cúvas. O nome dela era Pérola, ela faleceu há quatro anos atrás. O que a gente tem conhecimento é que ela seja a primeira, tenha sido a primeira Cúvas no mundo a trabalhar com terapia assistida. E após isso, eu entreguei a Cúvas. O que a gente tem conhecimento é que ela seja a primeira, tenha sido a primeira Cúvas no mundo a trabalhar com terapia assistida. E após isso, eu entreguei um cão meu para ele começar esse trabalho. E depois, uma das cúvas no mundo a terapia assistida. Hoje nós temos no Brasil dois cães trabalhando efetivamente com a terapia assistida. O primeiro é este, o que chama Vili. O Vili atualmente atende até 50 pessoas ao mesmo tempo. Ele trabalha com todas as vertentes, com todas as áreas do serviço de assistência. E assim como o serviço de assistência. Ele pode colocar todos os serviços de assistência. Que são três áreas. É a atividade assistida. que é uma sociabilização com pessoas, a educação assistida, que envolve algum conhecimento, algum aprendizado, então nós visitamos escolas e a terapia assistida, que é a parte médica. Hoje o Jorge, que é treinador há mais de 15 anos, ele treina cães de todas as raças há mais de 15 anos, ele acredita, como eu acredito, que o cuvas tem todas as características necessárias para desenvolver o trabalho de terapia. Mas não são todos os cães, todos os cuvas. Esta é a Mun, que é uma cachorra minha. Ela é a mãe do terapeuta do Vili, o outro terapeuta. E como ela já era minha cachorra e eu trabalhei com educação desde muito nova, nós conseguimos trabalhar com ela num curto espaço de tempo. Hoje ela já desenvolve esse trabalho em asilos, em lares de crianças abandonadas. Hoje em dia, nós trabalhamos com educação. Mas segue em treinamento. Segue em treinamento. Mas é necessário que nós fazemos isso. Então a pergunta, por que o cuvas? Eu concordo com o prêmio Nobel Timberlin, quando ele diz que o comportamento é 100% hereditário e 100% aprendido. Porque não se pode desenvolver uma atividade se o animal não nasce com aquela informação, com aquela ferramenta. Porque ele não pode ser tão capaz de desenvolver essa cúcha, que não sejam genéticas. Mas se ele nasce com a ferramenta e não existe o reforço, o aprendizado, ele não desenvolve o comportamento. Mas se não nos desenvolvemos para que terem o que eu gostaria de fazer, isso não pode acontecer. Então, eu trabalho com os cães desde filhotes, desde os 60 dias. Má 60-napos ciskutyákkal começarei a trabalhar. Estimulando os comportamentos pessoais de cada um. E tento estimular todos os comportamentos. De onde eu vou fazer a seleção do filhote que tem perfil para terapia. E eu trabalho com um método de treinamento positivo. Pozitiva... Educação. Pozitiva nevelagem. Onde tudo é possível. Onde todo é possível. Pode passar. Então, a ideia é que quanto mais o comportamento do cão for reforçado, mais ele vai desenvolver este comportamento. Então, é um trabalho que envolve durante a criação observação, estímulo e reforço. O que seria o reforço? O cuvas é um cão muito focado. Ele é um cão sensível. Ele é um cão que tem empatia com as pessoas e com os outros animais. Então, o que eu faço é reforçar essas qualidades. E o que eu faço é que eu faço é que eu faço mais melhorar essas coisas. Através de alimento e carinho. As necessidades. Através de alimento e carinho. O treinamento pode ser iniciado a partir de 4 meses de idade. A maga a képzése... Quantos meses? 4 meses. 4 meses. E ele varia de 18 a 24 meses para o cão estar pronto para ser um terapeuta. Vai depender da raça e do perfil da idade. Isso depende da raça e do perfil da idade. Nesse treinamento eles aprendem educação, obediência. Ele aprende a desistir a dor que pode acontecer durante as visitas. Ele aprende a desistir a dor que pode acontecer durante os hospitais. Ele aprende a desistir a dor que pode acontecer durante os hospitais. Seguir, desistir. 6 meses alatt as alapparancso-quart tudja megtanulni. Például, hogy üljön, vagy feküdjön. Sempre reforçado com o alimento. Mindig élemmi, vagy etetéssel, simogatással párosulva. E dos 12 aos 24 meses a gente conclui para ele ser um cão independente. poder andar sem guia nos hospitais. E não precisar mais ter um comando verbal. É importante deixar claro que eu acredito na função original do CUVAS. Én tisztáni szeretném, hogy hiszek a CUVAS küldetésében. Eu não tenho intenção de modificar esta característica natural de guarda. Eu não quero mais ter um profil para o cão. Mas propor uma nova possibilidade. Uma nova realidade. Uma nova realidade. E isso envolve uma forma diferente de olhar o cão. Én teremtos, hogy tekintjünk a kutyára. Nem somente como um cão, mas como um indivídu. E nem csak kutyaként tekintjünk rá, hanem mint egy személy. Porque as características utilizadas para o trabalho e para a terapia são as mesmas. Ugyanis, ugyan azokat a karakteristikus dolgokat használjuk a munka során, illetve a terápia során. E a terapia é um trabalho. E a terapia é um trabalho. E a terapia é um trabalho. Então... Fazem lá para a primeira. Aí essa a primeira. Mostra tem um anterior. Aí. Eu trouxe algumas fotos feitas com os meus cães na minha casa. Para mostrar a relação entre os cães menores e os adultos. Para mostrar a relação entre os cães menores e os adultos. Eu acredito na teoria do lobo. Que as gerações passadas educam as próximas gerações. Én a farkas elméletében hiszek, hogy az idősebb generáció megtanítja a fiatalabbakat. Então, o que eu faço é criar um ambiente, onde eles podem socializar e trocar... E um educar os outros. Os mais velhos educar os mais novos. És ezért szeretnek olyan lehetőségeket teremteni, ahol ők ezt ki tudják cserélni egymás között. És az idősebbek nevelik a fiatalabbakat. Aqui eu tenho um exemplo de um início de reforço positivo. Itt egy példa arra, hogy hogy lehet irányítani pozitívan őket. Que os filhotes estão com 60 dias. Sessenta? Sessenta dias. Ami a hatvan napos munka után. Amit azt mondták, hogy ha kapnak ételt, akkor leülnek. Então, a partir do segundo dia, que eu chego con a comida, ezek után, amikor érkezek az étellel, ők automatikusan leülnek. E a többször ismétlődik ez, annál jobban szoknak ehhez, és ezt tesszik, amikor érkezek. Aqui tem dois cães jovens, que são dois daqueles, que estão na foto enquanto filhotes. Itt két fiatalabb kutyánk van. Para mostrar que eles continuam estimulados, continuam com reforço, continuam apresentando o comportamento desejado. E látszik, hogy átvették a felnőtt kutyáknak a viselkedését, a köikök. Pode passar. Este é o Willi. Este é o Willi, o primeiro terapeuta da minha criação. O Willi? Willi é o nome. Ah, este é o Willi. Na primeira foto, ele tinha quatro meses. A primeira foto, négy hónapos? Onde começou o trabalho de socialização na rua. onde começou a socialização na rua. As outras fotos foram feitas há pouco mais de um ano. Ele visitando uma escola. A foto foi feita um ano antes de uma escola. Que é a socialização, mas também já é o trabalho em si. Eu sempre parto do princípio de que o Kúvas é um cachorro que gosta de ser agradado. Gosta de satisfazer a sua família. Gosta de satisfazer a sua família. Então o próprio trabalho de assistência já estimulou cada vez mais o próprio trabalho de assistência. E assim é muito melhor o programa de assistência. A través desse trabalho é possível ver que ele tem as características. Ou ele não seria capaz de desenvolver esse trabalho de terapia. Ou ele não. Este é o Willi. In visita asilos. E uma casa de doenças mentais. Todos esses posições que ele apresentam, esses movimentos que ele apresentam são movimentos treinados. Todos esses movimentos e movimentos que ele apresentam são movimentos. Tem um treinamento para ele subir e descer no paciente sem ser machucado. Então a gente vê um trabalho de terapia. E eu vou usar como exemplo de terapia em si. Essa última foto. E a última foto. A terapia em si. Onde a pessoa que está sentada na poltrona com ele. Onde o homem que está sentada na poltrona com ele. Não tomava medicamento. Ele tem problemas mentais. E não tomava medicamento. Se recusava tomar medicamento. E durante a visita, ele aceitou tomar o medicamento. Parece pouco, mas é muito. Aí eu vi ele novamente, interagindo. Também é o mesmo. Vocês podem observar que ele é feliz em desenvolver esse trabalho. Vocês podem observar, que ele é feliz em desenvolver esse trabalho. Porque a saúde do animal está sempre em primeiro lugar. Porque o animal está sempre em bom lugar. Isso é o MUN, que é a minha casa, que eu desenvolvo o trabalho comigo. Essa é uma outra garota. Uma garota de garota na casa. Eu mantenho treinamento com ela. E as visitas. E são posições que ele utiliza nas visitas. E esses são os que, quando eles participam com ela, ou se conversam com ela. Nesta foto de baixo é uma forma de trabalhar a desensibilização. Então, há diferentes treinadores. E aqui ela ensinou, que seja mais sensível, que a sensibilidade de que a sensibilidade seja melhor. Nós imaginamos que em algum local onde ela vai trabalhar, ela possa ser apertada, puxada. Então nós já preparamos ela para aceitar este comportamento das pessoas, vindo dos pacientes. Na foto da direita, nós estávamos vermelhas. Estamos treinando para ela caminhar na rua sem guia. Para treinar a obediência e foco. O cuvas serve para este trabalho também em função do foco. E, claramente, esta moça, agora é boa para apresentar os homens. Porque quando ele está no trabalho, ele se conecta com o paciente, com a pessoa. A primeira foto, eu procuro mostrar a conexão dos cuvas terapeutas com o paciente. Que é imediato. Que é imediato. E a segunda foto é um exemplo lindo de terapia. Porque essa moça mora desde os 12 anos de idade, foi abandonada pela família e mora nesse asilo. E há dois anos ela não deixava ninguém tocar nela. E quando nós chegamos, foi imediato. E quando nós chegamos, foi imediato. Então, através do trabalho da terapia, nós não temos como não aceitar que existe a possibilidade. Porque o próprio trabalho é a possibilidade. E eu tirei essa foto, que era a minha casa. Quando eu tive junto 13 cuvas. Entre alguns adultos e alguns filhotes de cinco meses, que estão na foto junto. Felnőttek e pequenos cachorros, amelyeket láthatjuk a foto. Com a ideia de mostrar que, quando nós abrimos a mente, E acredita que existe a possibilidade dos cães conviverem juntos. E se alimentarem juntos. E se alimentarem juntos. O cuvas é um cachorro ao meu ver. A cuvas é um cachorro ao meu ver. A cuvas é um cachorro ao meu ver. Completo. É um cachorro ao meu ver. A cuvas é um cachorro ao meu ver. Ele tem características básicas. Básicas? Básicas. 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 vocês tenham outras questões, já que vocês vivem uma outra realidade. E talvez vocês tenham mais perguntas, e talvez vocês tenham mais questões, e vocês tenham mais questões, e talvez vocês tenham mais questões. Só mais uma coisa. Este ano eu vou à Argentina, que eu já tenho um cão, que foi comprado por um hospital. E por um médico-pediatra, que trabalha com crianças com vícios. Para ajudar com o treinamento, porque não existe uma pessoa que não tem um hospital, uma pessoa capacitada para desenvolver o trabalho do cão-terapêuta. E assim mesmo, a cão-terapêutão, ele pode se desenvolver essas questões. Esse trabalho não é feito com qualquer cachorro, com qualquer cuvas. E eu acho que essa trabalho não pode fazer qualquer cão, ou qualquer cuvas, ou qualquer cuvas. Ele é cuidadosamente selecionado e acompanhado. E treinado por alguém capacitado para este treinamento. E se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Eu não procurei esta raça para desenvolver o trabalho do terapia. Eu convivo com a raça dez anos e surgiu a oportunidade há três anos atrás. Eu tenho dois Goldens Retrievers também. Eu tenho dois Goldens Retrievers. Mas a qualidade do trabalho é muito diferente. De sokkal különösebb dolgozni velhuk, mint a cuvas. O Golden, ele trabalha muito bem na assistência. Porque ele não é um cão focado no trabalho. Se você, durante a terapia, apresenta uma bola, por exemplo. Se durante a terapia aparece uma bola, por exemplo. Uma bola? O Golden esquece o trabalho e busca a bola. A Golden inkább salada a labda után e me felelte a munkájáról. Porque a característica dele é buscar a caça. E não cuidar de animais. O que é importante compreender é que as características que o cuvas tem para o trabalho são as mesmas características usadas na terapia. As ondas só que a terapia tem para o trabalho.